Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui esclarecendo pra vocês as dúvidas sobre a nossa cama Mansori. Esse vídeo vai ser rápido e objetivo, a gente não vai ficar enrolando, a gente quer mesmo esclarecer pra vocês o que aconteceu. Como eu disse no vídeo de ontem, a gente não ia gravar esse vídeo, né amor? A gente não queria comentar sobre esse assunto, mas como vocês comentam muito nos nossos vídeos, praticamente todos os vídeos, né? Vocês perguntam muito o que aconteceu com a cama, família, responde, família, fala o que aconteceu com a cama, Vocês querem saber o que aconteceu com a cama, então a gente vai falar nesse vídeo. Então gente, pra começar, a gente sim compramos a cama Mansori, já faz mais ou menos uns 4 meses que a gente chegou a realizar a compra da cama. A gente comprou numa loja online, porque vocês sabem que tudo que se compra pela internet é um pouquinho mais barato, né? Então a gente escolheu comprar a cama pela internet. E aí a gente comprou a cama por boleto, a gente imprimiu o boleto, pagamos o boleto à vista, como todo mundo sabe. Não foi parceria, gente. É, essa compra a gente não foi parceria, entendeu? A gente nem falou nada de canal, a gente simplesmente abrimos a loja, Fizemos o cadastro e compramos a cama. Pagamos o boleto, pagamos à vista. Demoramos pra juntar o dinheiro. Verdade, a gente demorou quase 2 meses pra juntar esse dinheiro, pra poder comprar a cama à vista. E aí a gente comprou a cama, ficamos todos felizes, aí a loja deu o prazo de 30 dias pra entrega da cama. Essa loja, na verdade, ela é de São Paulo, então é um pouquinho longe. Deram o prazo de 30 dias pra entregar a cama. E a gente ficou todo feliz, a gente fez aquela faxina, que foi o vídeo que vocês viram. Então, meu amor, eu desmontei a cama. Eu, sabe, eu deixei tudo já organizadinho, todo o espaço, tudo bonitinho, já, tipo, ansioso pra chegada da cama, entendeu? Mão de soro, então... E aí, depois de 30 dias, cadê essa cama? Não chegou a cama. Aí eu comecei a mandar e-mail pra loja, e a loja falou assim, ah, dá mais alguns 15 dias, porque a gente tá sem estoque no momento, mas a gente vai enviar, não sei o que. Aí a gente esperou mais 15 dias. Depois de 15 dias, cadê a cama? E aí eu entrei em contato de novo, e eles começaram a enrolar a gente, enrolar a gente. Quando a gente foi ver, já tinha passado dois meses e nada da entrega dessa cama. Aí a gente ficou preocupada, a gente começou a investigar sobre a loja. A loja já tinha mais ou menos uns 4 anos no mercado, só que não tinha nada sobre a loja na internet, sabe? A gente não tinha nada, aí a gente ficou sem saber o que fazer. Aí a gente procurou um advogado, explicamos a situação. Se eles deram um prazo de 30 dias pra entregar a cama, não podia passar, né? Eles tinham que entregar nos 30 dias. Eles tinham que entregar nos 30 dias, não podia passar daquele limite, e a gente ainda deixou enrolar em mais uns 20 dias e nada. E aí, depois de dois meses, eles pararam de responder a gente. Pararam, simplesmente pararam os meus e-mails. A gente começou a entrar, a gente, no site da loja. Não tinha mais novidade, tipo, o site tava parado, sabe quando o site fica parado? E a gente entrou na justiça com uma ação querendo os nossos direitos, gente. Porque, tipo assim, o que aconteceu, na verdade, foi que agora, agora, a loja faliu. Não tem mais loja. Não existe mais essa loja. Ela faliu, fechou. Então, tá com processo na justiça, a gente tá recorrendo na justiça pra ver o que vai acontecer. Porque a gente quer os nossos direitos. A gente pagou a cama à vista. A gente juntou o nosso dinheiro liçoado pra dar na cama e... E o pior, gente, que você não tem noção. A gente fica, tipo assim, muito triste, assim, por saber que a gente, tipo, depositou toda a confiança, entendeu? Na loja. Na loja, e, tipo, tava muito ansioso, esperando essa cama. É, vocês, tava ansioso, esperando também essa cama. E, sabe, aconteceu uma coisa dessa. Tipo, é muito, muito azar, né? Como é que eu falo? Muito azar. E a gente não vai falar o nome da loja, a gente não vai divulgar o nome da loja por sigilo judicial, gente. A advogada auxiliou a gente, falou que a gente não pode divulgar, por enquanto, o nome da empresa. Por isso que eu vi alguns comentários, as pessoas falam assim, é ele, conta pra gente, pra gente ficar esperto. Pessoal, a gente não vai falar o nome da empresa pra vocês não comprar lá. Simplesmente, assim, toma cuidado, entendeu? Tanto que a loja nem existe mais. É, a loja não existe mais. Então. E aí, também, tipo, a gente fez a escolha de comprar pela internet, não só porque é mais barato, porque lojas de cama, montessor, não tem, assim, gente, em qualquer lugar. Tipo, não é que nem uma loja de imóveis, como... É que nem assim, vocês falaram assim, ô, Anny, compra a torneira no Mercado Livre. Anny, compra a cadeira no Mercado Livre. A gente fica meio assim. Eu tenho medo, é. Agora... Depois do que aconteceu com a cama, montessor, eu tenho medo. Por isso que a gente vai atrás das lojas, assim, pra ver, entendeu? A gente prefere pagar um pouquinho mais caro, mas ver o produto. Ver a qualidade. E comprar e saber que a gente vai levar... E saber que a gente vai levar pra casa, entendeu? Então a gente fica um pouquinho receoso, entendeu? Com isso aí. Então é isso, gente. Resumindo pra vocês. A gente foi enganado. Nós perdemos todo o nosso dinheiro, todo o valor que a gente deu ali na cama. Mas é por isso que tá recorrendo na justiça. Não, não perdemos, né? A gente, se Deus quiser, vai... A gente vai recuperar. Mas é isso que eu tô falando. É por isso que a gente recorreu na justiça. Porque a gente quer o nosso dinheiro. É nosso dinheiro. É nosso direito. Por isso que a gente tá atrás. E a gente vai até o fim. Vamos processar até o fim. Até eles devolverem o nosso dinheiro. E outra coisa, gente. Só pra continuar esclarecendo aí as dúvidas de vocês. Surgiu muitos comentários sobre aonde vocês estão dormindo. E aonde a avó do Reginaldo e o irmão do Reginaldo tá dormindo. Gente, desde aquele dia que a gente desmontou a nossa cama. A gente tá dormindo com o colchão no chão. E aí, como vocês lembram também que a Laurinha, ela nunca gostou muito bem de dormir na cama. Então, a gente sempre dormiu com o colchão no chão. Ela sempre dormiu com a gente. É, ela sempre dormiu com a gente. Sempre dormiu no meio. E a gente sempre dormiu com o colchão no chão. Porque ela não se acostumou na cama. Então, por isso que foi a escolha da cama Montessoro. Porque a cama Montessoro é como se estivesse no chão, entendeu? E aí, então, a gente continua dormindo no chão. A gente tá dormindo no quarto da Laurinha. E no quarto, o nosso quarto aqui de casal, a avó do Reginaldo tá dormindo. Num colchão de casal também, porque a gente tinha dois colchões de casal. Então, ela tá dormindo aqui. E o irmão do Reginaldo tá dormindo num colchão de solteiro, tá bom, gente? Aqui na sala. Aqui na sala. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Meus amores, fique esperto, entendeu? A gente fala pra você ficar esperto. Porque a internet tem muitas pessoas boas, mas também tem muitas pessoas ruins, entendeu? Pessoas que querem passar perna em você, querem tirar o seu dinheiro e não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí se você ralou pra poder comprar aquilo lá. O tanto que você demorou pra conquistar... O tanto de tempo que você demorou pra juntar aquele dinheiro pra comprar aquela coisa que você queria. Então, toma muito cuidado, tá, meus amores? Nunca aconteceu isso com a gente. Primeira vez. E vai ser a última. E vai ser a última, entendeu? Então, espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Deixa aí no seu comentário uma opinião, se isso já aconteceu com vocês alguma vez na vida de vocês, tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!